Seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática e hoje eu te mostro como resetar um roteador da TP-Link O vídeo ficou meio complicado de filmar porque tava na casa do cliente e fica assim, ei cliente, deixa eu fazer uma filmagem aqui na sua casa e tal Filmei só o roteador do jeito que fica mais fácil pra vocês entenderem Vou dar o play no vídeo que eu gravei com meu celular pra vocês entenderem Assim ó, se liga Tem o roteador, tá vendo que ele tá piscando todos os LEDs né Atrás tem um botãozinho, botãozinho do reset Aí você vai fazer o que? Vai lá com alguma coisa bem fina Uma agulha ou pode ser um palo de dente igual no caso desse aqui Uma coisa bem fina que alcança esse botão reset Vou deixar a foto aí pra vocês verem direitinho Ele vai acender todas as luzes Quando ele acender todas as luzes, pronto, resetou Só isso, só aguardar, ó, acendeu todas as luzes Perfeito, já resetou Agora é só aguardar e ele já tá resetado, entendeu? Não tem erro, é muito, muito fácil mesmo Ó, o botão reset, o local é esse aí, ó, que você tá vendo E é isso, pra resetar o equipamento é isso Você coloca lá, espera ele acender todas as luzes Porque ele tá piscando algumas normais, né Tipo, a rede tá ligada, o roteador tá ligado Mas, se ele, se segurou ali atrás o reset Acendeu todas as luzes nesse modelo TP-Link E nos outros também Todos os modelos TP-Link que tem essa mesma programação De acender todos os LEDs e apagar Pronto, seu reset foi com sucesso Já agradeço por esse vídeo até aqui Não se esqueça de curtir e compartilhar Deixa um comentário aí embaixo aí Se ele te ajudou ou não Ou se o seu modelo de roteador é esse, beleza? A gente se vê na próxima Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho